Música Música Só passi pra trás família, dá aquele jeito E essa é a história de um anão que deixava Eu não deixava, eu não deixava Fui pro Matavá, fumei uma erva que cresce Batalha das 11, Batalha da 11 Viu, viu, ving Fui matar ele caralho Fui matar eles caralho Fica� ветcar Clyde Aumento nível, nem invisível, nem batível Quando eu tô rimando, cê sabe que é incrível O verso não é maleável, ele não é estável Porque eu mudo as coisas de um lugar nesse estado Que não é pacífico, sabe que é de abrito Quando eu tô rimando, eu arranco um grito Eu repito que eu agrando, arranco um grito Me gaguejo contra o esquisito Esquisito que vai ganhar de você na batalha Seu pescoço tá cortado, eu cortei carnavalha Até porque aqui não é largo da batalha Se prepara porque cê vai tomar algum couro Hoje eu não vou jogar toalha Calma, que eu tô batendo a cara dessa vez que vi Que acha que é MC Então bem que você lava, eu não tô curu em 10 anos Você ganhou até de mim Só que hoje, meu parceira, você sabe que eu quero um playground Você vai perder essa porra, porque é a revolta do underground E quem disse que eu tô no mainstream? O mundo não é fácil pra você e nem pra mim Não joga lá toalha, aqui sem horror Mas você nunca te derramou o seu grande suor Suor, eu vou supor Ganhar de mim, puto que pariu Quando o gordinho acordou, despertador Por isso você sabe que isso causa dor Até porque cê vai sobrepor Você acha que cê rima, mas não Você não tem seu valor O despertador, o verso aqui Colabora, sei que tava pra mim E mando você decora Despertador, sabe que eu aumento o nível Ganhar de mim é um sonho e é uma missão impossível E aí você vai se torna com cruz Moro é logo, último tom cruz Até porque você sabe Minha carta na manga de água com clitóris azuis Até porque você sabe Até que eu rimo no sapatinho É os caras do Moleton Preto que domina o oceano Que vai causar seu filho É longe de mim, de oceano Não entendi a rima, esse filme foi um engano Porque você não é um cara de gueto E eu que sou vivo E na sua mente vai ficar com tudo preço Olha que engraçado Aqui você erra Você é nome, eu sou Olaf É eu que domino a selva Hoje cê morre Então levanta e se aqueça Se fuder ou perdeu É machado na tua cabeça Fechou! Fechou, fechando família Vamos fazer esse cara E agora Vamos aqui com os jurados, né? Jurados em 3, 2, 1 Verdinho ZN 1x0 Mas aí pessoal Agora é Tubarão vs Tetris Quem quer batalha boa? Grito o quê? Tetris! É isso, é isso Quem começa aí? Tubarão começa depois daquele corte na água Depois daquele molhamento das palavras Molhamento Ah, cê sabe né Que a gente inova Inovação Pode? Pode? Cadê o meu microfone de colegre? Jamais 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 Tudo certo? Tudo certo aí de Gê Medusa? Vamos lá Então vem geral com a mão lá em cima Vem geral Vem geral com a mão lá em cima Família Quem tem com a mão lá em cima Vai acontecer o quê? Vai ficar grávida esse ano Tá ligado Vem geral Geral Quem tem com a mão lá em cima Vai ser pai ou mãe Vem com a mão lá em cima Família Vem, vem Vem Vamos láres Vem 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 Vamos ao frente, caí pra Batalha da Leste, caí pra Batalha da Leste, vem, 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 oh, 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 velho, caralho, 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 e mais em 3, 2, 1, e mais! Aí, meu nome, você conta o tempo que você tá batalhando, se você tá começando agora, se ela é quente, você já tá inscrito na escola, e vamos ver se você que não decora, vamos ver o quanto você tem de potencial, eu não sei qual a idade que é a sua atual, mas eu lembro que uns anos atrás eu comecei numa roda cultural, comecei a rimar do mal, meu vôdor é da Tubarão, meu vôdor é da Carlos, eu não tinha nunca nem batalhada em São Paulo, por isso, eu fico feliz quando a criança tá nessa roda, porque todo dia é um aprendizado, e hoje você vai ter ouro comigo, eu nem te anaco tanto, eu só vou te passar uma visão, pra ver o quanto que você consegue vir na trocação, se você tem ideologia ou gastação. Ah, cê falou da minha escorra, só que lá, eu quero, mano, lá na minha escola, aqui do Procedê, eu aprendo lá, como bater em você. Ah, essa aqui é a parada, só que cê sabe que vou puxar o seu pé na madrugada, só que cê sabe que aqui cê já perdeu, você é o Tubarão, só que hoje cê se perdeu. Ah, você não me sofrera, ah, você não faz a rima sincera, você não vai puxar, vou romper na madrugada, eu vou matar a dupla numa noite em Itaquera. E não adianta, porque você não sou uma gruta, você tá ligado e meu parceiro não entendeu, cê falou que na escola a professora te ensinou a ganhar de mim, é uma matéria que nem ela aprendeu. Ah, que ela aprendeu, só que cê sabe que agora o destre se prendeu, você sabe que agora não sou um pensador, agora cê morreu, porque cê eu senti uma dor. Eu senti uma dor, então você que se mata, cê não manda uma rima forte, só as fracas. Mano, você ainda vai em pediatra, você tem que ir lá ver como que faz uma coisa, tá ligado, você tem, mano, sua batalha não é contra mim, é contra suas guloseimas. Você quer gritar comigo, agora, 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 cê quer gritar comigo, eu chamo a minha mãe, ela te coloca de castigo. Uou, 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 uou. Ele falou que a mãe dele vai me deixar de castigo, eu não achei essa sua rima legal. Sua mãe vai me deixar de castigo? Ei, Supernami, não me leve a mal. Agora eu vou rir mais adeus no gatilho. Realmente ela vai me deixar de castigo, não é todo dia que o MC bate no seu filho. Bater no seu filho, mas cê sabe que agora eu te deixo um amigo. Cê sabe que agora eu não te xinguei, só que cê sabe que hoje na batalha você vai sair gay. Cê sabe que agora eu te deixo um amigo. Vem cá! 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 Quando eu estiver na batalha da leste não direi nada, mas haverá sinais. Vamo que vamos então girados em 3, 2, 1! Tubarão para a próxima, juntamente com o Gordinho ZN. Mas aí família, um tubarão para o Tetris e para a Vicky! Obrigado! Obrigado! Ok, agora eu vou assistir. Com o G steril vivido. Crescenrio! Em casa! Não agora eu vou assistir abundante! Regravação sair da da lei! Vem cá! Obrigado.